Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui no Shimamura, depois eu vou passar ali na loja do Coelhinho Mas o estacionamento, gente, tá lotado Então nem sei se eu vou conseguir gravar direitinho lá dentro pra vocês, tá? Mas eu vou tentar E a Yumi não tá aqui hoje comigo porque ela tá lá com a Pax Eu não consigo olhar nada, gente Aí eu vim aqui dar uma olhadinha se tem alguma blusinha pra eu poder ir trabalhar Sabe que eu precisava de blusinhas de manga longa que eu não tenho Então eu vim aqui dar uma olhadinha e depois eu vou lá na loja do Coelhinho E também ver se tem manga longa pra Yumi Tá bom? Então espero que vocês gostem desse vídeo Então bora lá! Olha isso aqui, ó, a imitação da All Star, olha Mas olha como é atrás Mais curtinho Mas tem um ali que é igualzinho ao All Star O Converse, né, do Brasil Ó, esse aqui que é igualzinho ao Converse do Brasil Aí quem diz que aqui não tem Xing Ling? Tem também, ó 1.200 ienes Um All Star aqui no Japão é na média de 6 a 7 mil ienes Não é barato, não Não é barato, não Que bonitinho essa meinha, olha Cobram pra você usar com tênis, olha Ele não aparece E tem em outros também, ó Tá de 280 por 180 Olha esse do gatinho, que bonitinho Olha essa meia, que diferente Tem um monte de fluflu Gente, tem um monte de fluflu Diferente, né? E olha essa aqui com dedinhos, olha Eu já tentei usar assim, mas não consigo, gente Me incomoda entre os dedos Vocês usariam? Ou quem já usa ou já usou? Olha como a moda do Japão é diferente, ó Gente, elas usam esses vestidos Camisa com calça, assim, por baixo, olha Pra ver como é diferente, né? Cada país tem sua moda, olha É muito comum você ver elas assim Com uma leg por baixo, olha As 6 mulheres que estão vindo pro Japão, olha Traga o lingerie daí do Brasil, viu? Porque aqui, olha É muito comum assim, ó A parte de baixo vai ser grande, ó Então, pra vocês que não gostam Vai ter uma certa dificuldade pra achar por aqui Os modelos são assim, ó Vou mostrar ali, ó E muito sutiã com bojo, olha Muitos A maioria, assim, com bojo Então, vocês que não curtem muito, olha Os modelos, assim As tampas são bonitas Todo problema é a parte de baixo, né? Tudo grandão, ó Uma das coisas que eu acho legal aqui no Japão É que eles não tem muito essas frescuras com cor, sabe? Que nem aqui são tênis masculinos E eles não tem essa frescura, sabe? De tipo, ah, homem não pode usar rosa Aqui não tem problema nenhum Você pode usar a cor que você quiser O importante é você gostar e se sentir confortável, entendeu? Aqui a moda é assim Olha quanto pijama bem fofinho, né? E, ó, e não é caro não, barato, ó 900 ienes Bem grossinho, ó Inverno São bem quentinhos, né? Você tem bebezinho em casa, ó Nenenzinho, ó Tamanho mais ou menos de um ano a dois Olha esse, ó De menino Tá bem baratinho aqui no Shimamura, ó Tem bastante, olha O que você acha interessante aqui no Japão Que eu não sei se aí no Brasil também tem É esse botão assim, ó No pijama Que aí você coloca Coloca na calça Prende na calça Que quando a criança tá dormindo Ela não sobe Eu acho bem interessante isso Aí no Brasil também tem Esse pijaminho assim Pra criança Botinho de criança forradinho Tipo um mocassim, né? Que fala? E tem botinhas também, ó A parte da roupa, gente Tá lotada Nem pra gravar direito Não dá nem pra olhar Pra falar a verdade Imagina e gravar Tá cheio de gente pra lá Mas também já olhei assim Não achei a blusinha que eu queria Aí aqui a parte, olha De cobertores, tapete, olha Já tá, acho que é abastecido pro inverno já Logo, logo tá aí já Eu vou gravar umas coisinhas fofas Que sempre tem aqui, ó Ó, pra esquentar a mãozinha O jacaré Ó, tem cachorro Tem almofada Eles usam muito esse aqui, ó Kotatsu Que é essa mesa que tem o aquecedor Eles colocam na mesa, olha Pra ficar bem quentinho Olha, suripas Se aí eu me tivesse aqui Ela ia ficar doida Por esse dampaman Olha, cada um bem quentinho, né Peludinho Olha essa almofada de coração Olha os detalhes dela, ó Tem uns brilhinhos E tem de outras cores também, ó Esse daqui é pra colocar o papel higiênico dentro, ó Você coloca um rolo aqui de reserva E o outro fica aqui em cima da tampinha Aí tem do Pikachu, olha Tem do Toy Story também, ó Ó, a moda do Japão É bem diferente do Brasil, né Eu acho aqui tão diferente, olha Como que são Aqui nessa vitrine dá pra ver um pouquinho, né Como que é a moda Aqui no Japão, ó Então saí lá do Shimamura Comprei alguma coisa pra Yumi, né Pra mim não comprei nada Não, mentira Comprei sim Comprei meia pra mim Aquela meia que eu mostrei pra vocês Que é bom usar com Com tênis, sabe Pra não aparecer a meia Eu comprei aquela meia pra mim E comprei uma calça pra Yumi E é isso Aí agora eu vou ali na loja do Coelhinho Vamos ver se tem alguma blusinha pra Yumi Bonitinha pra poder passear Aqui no Shimamura eu vim aqui Pra ver se tinha alguma blusinha Pra mim poder trabalhar Mas, gente Não achei nada Não gostei de nada Mas então é isso Agora eu vou lá na loja do Coelhinho Eu tava ali naquela loja do Shimamura E aqui do outro lado da rua Tem a loja do Coelhinho Aí ali, ó Tem uma loja, acho que é de roupa também Ali é um D2 Que é um home center, né E lá pra trás tem um mercado Tem Racoem Tem farmácia Tem várias coisas aqui Aí que eu não me falei pra vocês Aqui fica É Coda, né Ó Tem aquelas lojas ali Que tá escrito ali no fundo Tem a loja de eletrônico também Porque a cidade aqui é de Coda Tá bom É bem vizinho de Okazaki Então se você mora aqui em Okazaki Fica bem pertinho Eu até gosto mais desse home center Que tem aqui O D2 daqui Do que o que tem em Okazaki E é bem pertinho de casa É mais perto desse daqui Que eu venho O D2 Do que o home center Que tem em Okazaki Então vamos lá na loja do Coelhinho agora Essa jaqueta de criança Que coisa linda E olha o preço 2 mil Achei linda Eu já comprei uma blusa ontem Pra ir lá na HM Então nem vou ver blusa agora pra ela Olha as roupinhas Olha as roupinhas de menino Que bonitinho Olha essa blusa As manguinhas militar Bem bonitinho Olha aquela jaqueta ali ó Que linda também Bonitinho Olha essa jaqueta de menino Mil e duzentos e setenta e nove Que bonitinha Coletinho Tem as botinhas de inverno aqui também Olha Na loja do Coelhinho Mil ienes Olha as botinhas Olha essa aqui Que bonitinha Esse corredor Todo é de pijama Aqui tem umas blusinhas Eles usam muito essas camisetinhas Pra usar por baixo E aqui nesse corredor É de brinquedo Tudo aqui é brinquedo Tem brinquedo de bebê Pra criança maiorzinha Os tapetinhos Olha Agora vamos aqui Nesse outro corredor Aí esse outro corredor Tem carrinho Tem cerca Tem muita coisa Nessa loja do Coelhinho Aqui é brinquedo Tudo bem Aqueles carrinhos Que bonitinho Da Minnie Quatro mil Tipo uma toquinha As bicicletas Também Oito mil Aquele do Mickey Eu dou pra mãe Quinze mil Esse do Não sei qual é Esse personagem É de uns bichinhos Doze mil Aqui é fralda Eu uso Pra humens Esse da Gon Eu acho barato E é boa Porque ela é bem macia E não vaza Viu gente Eu gosto Só uso essa Aí tem da Pampers Mooney Da Mary's E tem um do Mickey Que é do Momipoco A única marca mesmo Que eu gostei mesmo Na Yumi Foi esse da Gon Da Pampers Eu acho ela meio Durinha Não gostei muito não Da Pampers Do Brasil é boa Mas daqui do Japão Não gostei muito não Achei diferente Essa é da Mooney Da Mooney Também não gostei muito Porque eu achei que vaza Da Momo Eu acho muito grossa Essa da Mary's Eu achei boa também Mas de todas Eu gosto da Gon mesmo Aqui tem mochilas Olha Isso aí Eu me vi Essa parte Que ela fica louca Eu gosto de mochila Aí boné Chapeuzinho Olha 748 Olha O inverno Tá chegando Vamos se preparar E aquele ali É pra pôr em cima Do colchão Pra ficar quentinha Também Aqui tem a parte De comida de bebê Papinha pronta Aí vem de saquinho E tem de potinho Também E aqui também É tudo pra neném Bolachinha Biscoitinho Tem várias coisas Tem o corredor De cabides Aqui pra você Estender roupa Tem pra você Pendurar roupinha Toalhas De banho E ali Tem coisas De bebê Também Roupinha de bebê E aqui é a parte De alimentação Garfinho Pratinho E tem muita coisa Nessa loja Olha Tudo pra criança Olha os copinhos Sempre me pergunto Qual os produtos Que eu uso na Yumi Eu preciso gravar Um vídeo sobre isso Mas o sabonete Que eu uso nela É esse daqui Da Johnson Esse roxinho Que é o mesmo Que tá aqui Usou esse Na Yumi Acho bem cheirosinho Tem o hidratante Dele também Que eu uso nela Olha Esse daqui Da Johnson Mas eu preciso Fazer um vídeo Pra vocês E falando Qual que é Os produtos Que eu uso na Yumi Aí eles usam Muito esse espagãozinho Assim Olha É tipo Kimoninho Ele é bem prático Pra você colocar Na criança Porque você amarra Na frente Olha Mas é bastante Assim Olha Olha o modo Que coloca Você coloca Na criança Depois amarra E esses daqui São os tradicionais Que você fecha Com o botãozinho Aí tem o que fecha Botãozinho Na frente E tem sem botãozinho Também Olha Agora eu vou mostrar As roupinhas A Yumi não viu ainda Ela vai gostar Dessa daqui É da Yumi É da Yumi Comprei essa blusinha Pra ela E imita Que tem uma manguinha Longa Como se fosse Uma manga curta Por cima E a manga longa Por baixo Você viu A Yumi Vira assim Atrás tem essa Yumi Também Opa Vou me prender Coloca assim Olha Você gostou Da Minnie O urso O urso caiu Vamos levantar o urso Agora eu vou mostrar Outra E essa aqui A Yumi O urso O que tem aqui Fala um urso Essa é da Minnie E essa aqui Essa daqui Já é flaneladinha Olha Esse é do urso A Yumi Esse é do urso Ó Vou mostrar certinho Olha que bonitinho Babadinho Xadrezinho Esse é o coração Aí tem esse daqui Ó E esse é o coração Faz um coração Que lindo A Yumi Seu coração Essa aqui é uma blusinha De manga longa E tem um coração E olha o babadinho Faz coração Aí tem esse daqui Uau Nossa Uau Ó Mais uma da Minnie Como que é Yumi Essa da Minnie Manguinha longa Esse é o cara E esse aqui Acho que ela não gostou muito Não Porque essa aqui Tem personagem Não tem nada Ó Aí xadrezinho Olha Yumi Jeans Mas é leg Aí esse Coletinho aqui Peludo Ó Esse aqui A Yumi Comprei na H&M Esse aqui eu paguei na promoção Olha Ele tava de R$ 1.800 Por gorra coinho Ó Bem fofinho Né Yumi É bem fofinho Esse né E essa blusa Comprei também na H&M Ela é bem grossa Essa daqui Tem inverno mesmo Né Yumi O que tem aqui? Tem chapéu Tem chapéu Não Não dá pra Depois a gente coloca a blusa Tem que colocar a blusa Pra aparecer o chapéu Você vai colocar o lacinho? No urso? Não Vai quebrar A tiara menina Esse lacinho aí Super fofo Que a Yumi Ganhou né Da Emi Laços Coloca então Vai estragar não Hein A Yumi quis colocar a blusa Olha aqui Vai morrer de calor Coitada Parece um esquimó Olha o urso dela Então vamos finalizar Aqui o vídeo Pera aí né Yumi Urso É o urso Então vamos Posso falar agora? O vlog é seu? É teu É seu? Ah esse é chapéu mesmo né Então vamos aqui finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí De ver um pouquinho da loja de Shimamura Da loja do Coelhinho né As comprinhas aqui das roupinhas da Yumi Se você for novo aqui no canal Não esqueça De se inscrever Tá? A Yumi está indo embora Vou atrás dela Se você for novo aqui no canal Não esquece de se inscrever Deixa o seu comentário Que é muito importante Né Yumi? Não esquece do seu like também Pode mostrar a língua menina Coisa feia Guarda sua língua Tá com meu cabelo E esse cabelo? Aqui Tira o cabelo na frente Fala assim Não esquece de deixar seu like Fala like Aqui É Se inscreva Fala se inscreva Tá difícil Pra finalizar Né Yumi? Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Porque a pessoa Que é a matraquinha Não para de falar Né? Então não esquece De deixar seu like Seu comentário Que é muito importante Deixa eu repetir tudo De novo Então Até a próxima Mata né? Dá vai vai Neném Vai vai Manda beijo Fala até a próxima Mata né? Mata né? Mata né? Fala Mata né? Bye 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 Fala Fui? Fui Fala 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 Fala